que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Instituto Binder de Agropecuária, prestando informações relativas ao requerimento 1546 de 2023, que em resposta apresenta a quantidade de servidores por função o número de veículos por escritório regional. Além disso, o Instituto informa que foram realizadas dez reformas em unidades descentralizadas do IMA em 2023, porém, ressalta a necessidade de melhorias imediatas de infraestrutura física em algumas unidades. O ofício do Instituto Estadual de Floresta, prestando informações relativas ao requerimento 1717 de 2023, que em ofício datado de 28 de 6 de 2023, salienta que não há, no âmbito dos planos de manejo das unidades de conservação, imposição de normas ou restrições das atividades socioeconômicas realizadas em suas zonas de amortecimento, exceto as já previstas na legislação ambiental. A demais esclarece que os limites dessas zonas são estabelecidos quando da elaboração dos respectivos planos de manejo e que, nesse processo, se busca envolver ativamente a sociedade civil de maneira a garantir a transparência e a disseminação de informações sobre o processo e, principalmente, assegurar sua adequação à realidade local. O ofício da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 1717 de 2023, que encaminhou a caso memorando o IEF-DG, número 185 de 2023, de teor idêntico ao recebido diretamente do IEF, em 28 de 6 de 2023. O ofício da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento 2521 de 2023, que, em resposta à CEAPA, esclareceu que os dados relativos à universalização do serviço elétrico no Estado, bem como concernente aos investimentos feitos e recursos recebidos pela SEMIG do Programa Luz para Todos, são de competência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O ofício da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento 3971 de 2023, que, em resposta, informa que a concessão do selo arte para iogurtes em Minas Gerais somente é possível por meio da solicitação de órgãos de agricultura municipais ou federais. O Instituto Mineiro de Agropecuária concede o selo apenas aos produtos já regulamentados pela autarquia, o que não inclui o iogurte artesanal. A Secretaria também destaca a relevância da discussão de concessão do selo arte por entidade estadual para o impulsionamento da atividade no Estado. O ofício da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento 3974 de 2023, que, em resposta, informa que algumas ações que vêm sendo tomadas para a prevenção e erradicação da bactéria HLB nos cultivos de plantas cítricas, dentre elas, revisar e propor junto às câmaras municipais legislações específicas para a tentativa de coibir plantio de plantas cítricas e de murtas nos municípios e a restrição de venda ambulante de murtas, erradicação de plantas doentes com HLB pelo produtor rural e, em casos específicos, com a colaboração de prefeituras e produtores, promover reuniões com produtores rurais da região para informação sobre o risco do cancro cítrico e ações de prevenção. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa... Passo a presidência ao deputado doutor Maurício para apresentação de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Raul Belém. Muito obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, a deputada e os deputados subscrevem e requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o PL 1872 de 2023, que dispõe sobre a autórica coletiva do direito de uso de recursos hídricos e institui a política estadual de agricultura e rigada sustentável de Minas Gerais. De autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes, deputada Maria Clara e deputado Raul Belém. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência com a palavra o deputado Raul Belém. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Quero agradecer também aqui o deputado Bruno Engler pela presteza de estar conosco aqui na reunião da Comissão de Agropecuária da Casa. Requerimento 6.818 de 2024, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado que subscreve requer, nos termos de regimento interno, seja formulado voto de congratulações com Café com TV. Glazer, Naves, Camila Dourado, Cláudio Flores e Lúcio Caldeira pelo programa Café com TV, exibido pela TV Alterosa Sul e Sudoeste, TV Alterosa Zona da Mata e Vertentes, TV Alterosa Leste e TV Alterosa Centro-Oeste, que divulga as riquezas agrícolas de Minas Gerais e, por fazer dele, um forte canal de comunicação com o produtor rural mineiro e difusão de tecnologias. Requer ainda que seja dada... Em votação ou requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado que subscreve requer, de V. Exª, nos termos de regimento interno, seja realizada audiência pública para debater invasão de javalis, javaporcos e capivaras nas propriedades rurais em Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Não havendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Valeu, meu irmão. Obrigado. 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 Obrigado.